E aí galera, aí meu brother aqui nesse momento, meu brother aqui deu sorte aqui, ó Pegamos um mega tubarão aqui, ó, pequeno tubarão aí, ó Gostar aí deixa o like aí, compartilhe, dá um presente aí pro TikTok aí, ó Vim pescar aqui em Cubatão, ó Vale a pena aqui, ó, o brother trouxe energia positiva aí, cara Quer pegar pra tu? Pega aí, pode pegar Eu vou soltar ele Quer soltar? Não, 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 não Eu nem levo embora Olha o solto Quer essa cor? Pra te desfilar? Aqui ó, ferrão dele Olha, aqui ó Quase que ele me ferrou, velho, quase, quase ele me ferrou Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu mostrar isso aí, deixa eu mostrar isso aí Ah, esse aí do meu, porra, é menor que o meu, cara, esse aí, porra Não é não Falou aí, ó Última, última isca, maluco Peguei um bagrizão aí, ó, mini tubarão Quase um tubarão branco filhote, mano Quanto tu pesa aí, não é um quilo, não é? Não é um quilo, é um quilo de peixe, mano Dá pra fazer uma pescada aí, mano Soltou? Uhum A tua varinha tá jogada ali, ó Se pá, hein? Se pá, se esgou, ela tava normal, mano Pô, vale a pena na última isca eu consegui pegar Mas ali no rio eu peguei um de meio quilo ali, velho Eu não sei qual que é o... Eu não sei exatamente, mas é um oceânico, né? A gente sabe que eles põem os filhotes e vêm pra cá reproduzir Era um de oceano, eu vi vários caras pegarem já Em costas de mar